Oi, Everton Detona, Everton Detona, comandante da putaria, pega a visão As menina de Cuiabá, o Detona pilota, as mina da VGU, Detona pilota Mente come e some, tipo lobisomem, sente o cheiro de longe, atrás de xoxota As menina de Cuiabá, o Everton pilota, as menina da VGU, Everton pilota Mente come e some, tipo lobisomem, sente o cheiro de longe, atrás de xoxota E a Everton Detona, solta o tamborzinho e estica Bebra daquela mina bandida, fui nela, dizia que era sua amiga esperta Falava o tempo todo que era melhor que você Eu acreditei e reconfesso, de todas o teu bonde foi você que fez sucesso E desce aí que a prioridade é você E desce aí que eu tô doido pra te comer E desce aí que a prioridade é você E desce aí que eu tô doido pra te comer E desce aí que a prioridade é você E desce aí que eu tô doido pra te comer E desce aí que a prioridade é você E desce aí que eu tô doido pra te comer Everton Detona Everton Detona Comandante da putaria Tá ligado, né? As meninas de Cuiabá, o Detona pilota As menina da VGU, o Detona pilota Mente come e some, tipo lobisomem Sente o cheiro de longe, atrás de xoxota As menina de Cuiabá, o Everton pilota As menina da VGU, o Everton pilota Mente come e some, tipo lobisomem Sente o cheiro de longe, atrás de xoxota E aí Everton, Detona, solta o tamborzinho, estica, solta Debra daquela mina bandida, fui nela Dizia que era sua amiga esperta Falava o tempo todo que era melhor que você Eu acreditei e reconfesso De todas o teu bonde foi você que fez sucesso E desce aí que a prioridade é você E desce aí que eu tô doido pra te comer E desce aí que a prioridade é você E desce aí que eu tô doido pra te comer E desce aí que a prioridade é você E desce aí, desce aí que eu tô doido pra te comer E desce aí que a prioridade é você E desce aí que eu tô doido pra te comer